A Transpetro, empresa subsidiária da Petrobras, foi multada em quase 3 milhões de reais pelo vazamento de óleo ocorrido no litoral de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, no final de janeiro. Segundo o laudo técnico da superintendência do Ibama com a Marinha do Brasil, mais de 33 mil litros de óleo vazaram na orla do litoral norte do estado, atingindo mais de 3 mil metros. O vazamento aconteceu durante uma manobra de descarregamento de um navio no terminal Osório, a 6 quilômetros da praia.